Dá uma olhada galera, esse sub, esse sub ó, eu achei um aqui, eles tem o brisket, lembra do brisket do Arbis que a gente comeu? Pois é, eles... Fala turma, beleza? Beleza, mais um vídeo hoje dos melhores fast food nos Estados Unidos A gente tá quase terminando a série, a gente tá quase chegando no final da minha primeira lista sobre os melhores fast foods nos Estados Unidos Lembrando que quando a gente terminar essa lista a gente vai fazer um vídeo sobre os bons, mas não tão bons fast foods nos Estados Unidos São fast foods que são bons, mas que não são melhores e depois nós vamos fazer um vídeo dos piores fast foods nos Estados Unidos Então não percam, aguardem Hoje nós vamos no Firehouse Subs, que é uma lanchonete, um fast food de subs Pra você que não sabe o que é um sub, um sub é aquele sanduíche, bom, todo mundo conhece no Brasil o Subway Aquele sanduíche na baguetinha, compridinho, aquilo é um sub, aquilo é uma invenção de Nova York e era o sanduíche dos bombeiros Os bombeiros que inventaram os subs, esses sanduíches rápidos, que colocavam de tudo ali pra comer rápido nos intervalos E aí eles acabaram virando uma onda nos Estados Unidos e foram apelidados de subs Sub é um metrô, é o trem do metrô Como a baguetinha parece com um trenzinho do metrô, ou um trem do metrô, eles apelidaram o sanduíche de subs e aí virou subs Existem vários restaurantes de subs nos Estados Unidos O Firehouse Sub, ele é um restaurante melhor que o Subway Você que tá acostumado no Subway O Subway é um restaurante bom, não é um dos melhores, mas é um restaurante bom Mas ele não é tão bom quanto o Firehouse O Firehouse Sub, ele é um restaurante de muitas vezes a baguetinha, às vezes até menor que a do Subway Mas assim, o sabor, o preparo, eles tem assim diferentes tipos de carnes, diferentes tipos de acompanhamento Então é muito gostoso mesmo A gente tá aqui no Lake Buena Vista, pertinho do Disney Springs, onde tem um Firehouse Subs A gente vai lá Enquanto isso, antes da gente ir lá na loja, eu fiz um videozinho como sempre do menu do website do Firehouse Subs Dá uma olhadinha e daqui a pouco a gente volta Bom turma, então tá aí o website do Firehouse Subs Vamos entrar aqui na comida pra dar uma olhadinha Vou mostrar aqui um pouquinho dos Subs pra vocês Então, vocês são alguns exemplos do que eles oferecem Eles tem sempre em três tamanhos diferentes, os pequenos, os médios e os grandes Dá uma olhada esse da direita aqui, o Smokehouse Beef and Shattered Brisket Esse aqui é aquele efeito de brisket, o mesmo que a gente comeu no Arbis Tem vários outros, tem aqui o de Almondega, que é o bem tradicional americano O New York Steamer, tem o Italiano, tá vendo? Qual é o alface, tomate, queijo, peperoni Tem o de Peru, tem o de... esse aqui é o de carne com queijo Tem esse aqui que chama Engineer, o Engenheiro Que vem cogumelo, tá vendo? Também vem tomate, alface e tal Tem esse aqui também que é o Hero ou Herói E tem outras opções, se a gente vier aqui nos... tem mais, ó Tá vendo? Os mais tradicionais Tem o de Pastrame, tem o de Roast Beef Tá vendo o Roast Beef igual do Arbis, ó Tem esse aqui da esquerda que é o de Roast Beef Tem o de Frango Tem o Vegetariano também, tá vendo? Esse aqui é um Vegetariano pra quem não quer comer carne Então tem vários aí exemplos Esses são alguns exemplos aí dos Subs do Firehouse Subs Bom turma, então estamos aqui nessa área do Lake Buenavista Estamos aqui bem pertinho de Disney Springs Tem uma área que tem vários restaurantes, tem várias lojinhas E o Firehouse Subs é bem aqui, ó Tá vendo? Então vamos dar uma entrada lá, ó O Firehouse Subs é bem aqui, ó Vamos dar uma entrada lá, vamos ver o que a gente consegue filmar lá dentro E curtir o nosso Sub Tá aí, Firehouse Subs, vamos lá Bom galera, a gente já foi lá Já pediu o nosso sanduíche Eu vou dar uma mostrada em volta pra vocês aqui, ó É uma lanchonete, a gente não gosta muito de ficar mostrando, botando a câmera na cara das pessoas Então quando eu entro eu já desligo a câmera, evita Mas o mais importante é a comida Então eu vou mostrar a comida e o sanduíche pra vocês Dá uma olhada galera Esse Sub Esse Sub, ó Eu achei um aqui, eles tem o Brisket Lembra do Brisket do Arbis que a gente comeu? Pois é, eles tem aqui também o Brisket Eles tem o Brisket Dá uma olhada Olha só Olha essa carne Esse é o Brisket, tá vendo? É carne mesmo, ó Tá vendo? Carne Com cheddar Molho barbecue E eles tem vários outros Eles tem vegetarianos Eles tem Com outros tipos de carne Com queijo Com almôndega Mas esse é o de churrasco É o Brisket Velho, dá uma olhada nisso Acompanha Uma bebida Lembra que eu falei pra vocês dos bombeiros, tá vendo? Então O Sub É o sanduíche dos bombeiros E uma batatinha Lace Ou você pode escolher um Doritos Ou você pode escolher um outro tipo de chips Esse é muito bom Parece muito bom, né? Dá uma olhada Dá uma olhada Olha a carne Pois é, galera Dá uma olhada Nossa O pão O pão é um absurdo de gostoso É muito bom Quero mostrar pra vocês a carne Mostrar a carne pra vocês Dá uma olhada Na carne Olha só Dá uma olhada Olha só Olha essa carne Dá uma olhada Então como eu falei pra vocês Tem vários, né? Mas esse é o Brisket Olha só, velho Um close-up Dá uma olhada Que coisa sensacional E outra coisa Eles tem dois pães Eles tem o pão branco Eles tem esse pão que eles chamam de wheat Que é um pão mais escuro Fofinho O pão desmancha na boca Muito bom mesmo Sensacional, velho E é claro A gente não pode deixar de falar E fazer uma menção honrosa Para o picles Tradicionalíssimo americano O picles Vem fora do pão Você come ele assim, ó Essa é a forma americana De se comer um picles Direto Bom, turma Foi praticamente tudo Ficou um pedacinho aqui do pão que eu deixei Um pouquinho das batatas aqui Meio que comendo ainda A bebida ainda está aqui Vamos ver quanto isso custou Olha o preço Vamos ver Vai Firehouse Subs Eu estou aqui em Orlando Pertinho da Disney Disney Springs E olha o preço desse sanduíche 10 dólares e 49 É importante lembrar Que esse sanduíche que eu comi Foi o grande Tem o médio e tem o pequeno Esse que eu comi foi o grande Lembra disso Eu fiz um combo Então uma bebida média E mais uma batata Adicionou mais 2,69 E eu ajudei a fundação dos bombeiros Com 96 centavos Você não precisa ajudar Se você não quiser Mas eu resolvi ajudar 96 centavos A fundação dos bombeiros Total 14,14 Paguei um imposto de 86 centavos E um total de 15 dólares Já com imposto Ou seja Esse fast food Acho que foi um dos mais caros Até agora Foi um dos fast foods Mais caros até agora Que a gente já comeu Foi o firehouse 15 dólares Normalmente a gente fica perto De 10 dólares Se eu tivesse pedido Um sub médio Não o grande O médio Isso aqui teria ficado Em torno de 12 dólares Então a gente paga Da sua é um pouco mais caro Porque a gente comeu O sub grande O sanduíche grande Então por isso que ficou Esses 15 dólares Bom turma Deixando aqui O firehouse sub Pra trás Velho Sentou pesado Porque é o seguinte Eu peguei o grande Normalmente quando eu como Eu como o médio E dessa vez Eu resolvi pegar o grande Cara, onde tá meu carro? E aí velho Deu uma sentada assim No estômago Bonita mesmo assim E meu carro tá ali Pode ir lá Deu uma sentada No estômago assim E encheu mesmo Então fica a dica E se você tiver com muita fome Você pede o grande Se não você pede Sai da rua Então você pede o médio O médio vai ser suficiente Matar a sua fome Porque o grande é grande Velho Eu comi aquilo lá Que sentou no meu estômago Então é isso galera Mais um vídeo É dos melhores fast foods Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Gostou do vídeo Dá um joinha Se inscreve no canal Valeu